Fala galerinha, pra quem viu aquela menina sem muita expressão entrar pelo paiol, não imaginaria que ela chegaria tão longe em um reality como a Fazenda. Ela foi protagonista, finalista e uma das participantes que mais ganhou seguidores durante o reality. E com certeza o jogo virou na vida da Bia. Assim que ela saiu do reality, ela mostrou o lugar, a casa dos sogros, onde ela vivia e morava com seu namorado Gabriel. Gente, vamos lá agora, onde eu durmo, no quarto. Esse aqui é o quarto do meu sogro, meu sogro. Agora é teu. Acho que é isso, nada a ver. Tá doido, você vai dormir aí, vai ficar dormindo aí. Vou não, só que vou dormir, mas a cama é a minha. Essa aqui é, não tava assim o quarto, gente, mudou tudo. Essa aqui é a cama do Ismael. Essa aqui é a minha cama, que eu dormo no chão com o Gabriel, né, que eu durmo. E essa aqui é do Luizinho. Tá uma bagunça, gente, uma bagunça. É, eu sou homem. Então não é uma bagunça. Eu tenho. Ô, Tia, por que você não coloca no quarto ali? Não é aqui. Por que é isso? Hã? Porque eles vão preparar isso aqui pra vocês, quando você chegasse. Ah, não. Não, você agora não é disso, não. Não é disso, não, olha lá. Você agora tem que ter um negocinho arrumadinho. Só que esses dias de aperto e de falta de privacidade acabaram. A Bia Miranda conseguiu dar a volta por cima e mostrou a sua nova casa. Dá uma olhada aí. Então vocês verem melhor. Ó, tá aqui. Aí aqui é a sala. Aqui é a cozinha. Gente, esse banheiro parece um quarto de tão grande que é. Olha isso aqui. Tá mais no espelho. Aí saindo aqui é a piscina. Tá uma limpada nela, né? Tá suja. Churrasqueira. Geladeira aqui. Que é o quê? Uma, 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 uma arena. Tá segundo, vou botar a pauta, a segunda. Ó, aqui é a escada, vamos ver. Olha aqui, ó, o pente principal. É o quarto de espance aqui? É o quarto principal? É esse, né? Olha, gente. Olha que lindo. Olha o banheiro. Olha isso aqui. Ah, não. Para. Olha o espelhão. Aqui dentro do quarto, gente, aqui, ó, outro quarto. Esse aqui é o quarto de criança. Que pra mim vai ser o quarto de visita. Esse aqui, ó, outro quartinho. Tem três quartos essa casa. Aí, tem banheiro aqui. Outra varanda que tem aqui. E tem mais um lá em cima. Vai as pernas, tio. Não pode estar subindo aí. Ó, gente. A gente tá subindo agora lá pra cima. É, vai subir pra baixo que não vai dar, né? Gente, tem outra piscina aqui em cima. Meu Deus, né? É, galerinha. Deixando de lado qualquer rivalidade de torcida aqui. É muito bom ver alguém vencer na vida, né não? Então comenta aqui o que você achou dessas conquistas da Bia Miranda. E lógico, deixa aquele like maroto. Inscreva-se no canal pra continuar acompanhando a vida dos famosos. E logo o BBB que pinta em janeiro. Agradeço a companhia de vocês. E um forte abraço!